Joe se machucou, seu estado é crítico e Ellie tá aqui tentando salvar o seu amigo. Mas após ele dizer que ela precisa ir embora, encontrar seu irmão e continuar sua missão, a Ellie se vê na grande decisão da sua vida. A decisão de continuar o caminho e deixar Joe ali pra morrer, ou a decisão da primeira vez fazer o que ela quer, o que o seu coração manda, e assumir o controle da situação. Senhoras e senhores, eu sou o Rafael Nova e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com essa minha caneca linda de The Last of Us. Tô aqui, ó, uma aguinha fresquinha pra gente poder comentar desse episódio. Não foi como um episódio passado grande coisa, mas ao mesmo tempo tem muita coisa aqui pra gente discutir, ok? Muita coisa, inclusive, da Ellie. Hoje o vídeo também vai ser mais curto, porque aquele vídeo lá teve quase 20 minutos, o vídeo passado. Então esse aqui, vamos tentar dar uma aceleradinha e tentar falar um pouquinho menos, vai. Ellie, ao abrir a porta pra sair daquele sótão, ela abre uma porta pro seu passado, sendo transportada diretamente pra um flashback. Uma época onde Ellie ainda era só uma aluna ali da escola, numa zona de quarentena controlada pela Fedra. E a gente vê algumas coisinhas sobre o seu passado. Ellie acaba indo pra sala do diretor após uma briga. Diretor o qual já teve diversas conversas com ela. E já sacou que Ellie não é apenas um soldado. Ela não tá ali pra se transformar num soldado que vai seguir ordens, lutar contra vagalumes e fazer a mesma rotina. Ellie gosta de viver, Ellie gosta de quebrar regras e Ellie é uma líder nata. Ele já sacou que Ellie é muito esperta pra se colocar em qualquer situação e podendo se safar de tudo. Uma coisa que eu esqueci de falar é que aqui as coisas vão tá um pouquinho fora de ordem. Não vou fazer igual o vídeo passado que vou discutindo ponto por ponto. A gente vai falando aqui e se exercitando, ok? Olha, se alguém criticou a atuação da Bella, eu não sei, antes de ver essa série, deve tá queimando muito a língua agora. Porque ela entrega a melhor atuação que a Ellie poderia ter. Literalmente. Não é toque Craigmas e New Druckmann diz que ela foi a melhor escolha dentre todas as garotas que passaram por ali. E a sua atuação é tão boa, tão boa, que ela consegue transpassar no mesmo episódio tanto a inocência de uma garota que tá descobrindo um mundo novo, quanto o crescimento dela em toda essa jornada. Mas daí surge a sua melhor amiga, a Riley. E ela convida a Ellie pra dar uma volta ali, fazer um passeio. Isso porque ela vai partir. Daqui dois dias ela vai pro outro lado do país e talvez as duas nunca mais se veem. A Riley quer dar a melhor noite da vida de Ellie. Ela quer que isso fique na memória pra sempre. E pra isso ela vai mostrar as quatro maravilhas do shopping. Ou melhor, as cinco maravilhas do shopping. Sinceramente, eu vejo vários comentários aqui no canal. Gente falando, por exemplo, ah, eu quero ver mais ação, eu quero ver infectado, eu não aguento ver Joe e Ellie. Mas, cara, The Last of Us, desde o primeiro jogo, não é sobre infectado, não é sobre uma pandemia ou corticepsis, e sim sobre a relação do Joe e da Ellie. Os infectados, eles são um plano de fundo. Todo esse mundo pós-apocalíptico é só um cenário. Por isso que a série foi classificada como uma série de drama, e não de ação, não violência, e nem nada assim do tipo. E você tendo na cabeça que isso é uma série sobre Joe e Ellie, você consegue fazer algumas sacadas muito interessantes nesse flashback com Joe e Ellie. Vou te dar um exemplo. A Ellie aqui, ela anda num carrossel. Que, curiosamente, mais pra frente, não é mais um cavalo de um carrossel, e sim um cavalo real. A Ellie aqui, ela joga um jogo de fliperama, de luta, um contra o outro, mas ela vivencia isso na pele, tendo que lutar contra alguns infectados pra poder salvar sua própria vida. E não sofrer o famoso... Fatality. A Ellie aqui, nesse episódio, faz piadas pra Riley, e as duas ficam rindo juntas, quando ali, no episódio 4, ela se aproxima do Joe, fazendo exatamente as piadas. Todas essas relações, de passado e presente, é o que constrói a própria Ellie. A Riley, então, trouxe a Ellie pra um shopping, onde, quando acendeu a luz, mostrou todo o neon, a rebeldia, algo que vem lá dos anos 80. Não é à toa, por exemplo, que a Ellie joga e tem como pôster no seu 4, Mortal Kombat 2. Que, se você não sabe, foi um jogo que, ao tentar ser censurado pela mídia, sendo taxado de muito violento e como um jogo do demônio que tava corrompendo as crianças, foi o que atraiu os jovens, fazendo com que eles jogassem e transformassem esse jogo tão famoso como ele é. Foi a rebeldia dos jovens que fez Mortal Kombat ser o que é hoje. É o que move a Ellie, não só nesse episódio, mas em toda a sua vida. A sua rebeldia. O neon aqui, em muitas cenas, ele vai estar atribuído ao roxo. E olha só, vou falar de psicologia das cores, mas eu vou passar rápido pro assunto não ficar tão chato. O roxo tá presente, porque ele quer significar aqui a desconexão com a realidade, a magia, o misticismo. Ellie e Riley saíram daquele mundo todo acabado, destruído, e começaram a viver no próprio mundo. Pelo menos dentro daquele shopping, onde elas podem despreocupadamente rir, gritar, jogar os seus jogos e curtir a vida atoidadas. Olha só! Mas nota que sempre com esse roxo, a gente tem o rosa. Bem clarinho ali, bem sutil. Mas esse rosa significa nada mais, nada menos do que a paixão e o amor que as duas têm escondido ali entre si. E você achando que tava lá só porque era bonito. O mais interessante com certeza é ver como a Ellie se contenta com o simples. Uma simples escada rolante pra ela vira um objeto de pura diversão. Pra que que eu vou ficar parado numa escada rolante, sendo que eu posso subir, descer, pular? Por que que eu tenho que seguir as regras se eu posso quebrar elas e me divertir com esse processo? E com esse simples, o episódio aproveita pra fazer uma crítica à futilidade da importância que os humanos dão a objetos mundanos. Coisas que são consideradas o luxo, aqui é lixo. As moedas, o dinheiro que tá lá naquele fliperama, não é nada. Aquilo não tem valor algum nesse mundo. Essa crítica a gente pode expor ela com, por exemplo, qual foi a primeira coisa que terminou, que acabou, que esteve em falta no mercado, assim que a gente começou a nossa pandemia, a pandemia do Covid. Exatamente, papel higiênico. Pessoas não deram prioridade, por exemplo, à comida, a todas as outras coisas que a gente, de fato, precisava. Não, elas deram valor ao conforto, ao luxo de ter um papel higiênico em casa. Não tô falando que papel higiênico não é importante, tá? Mas assim, a gente ainda pode se virar e ir no banheiro, né, tomar um banho. Existem outras coisas, enquanto com a comida, não. Isso é algo que o episódio coloca a gente pra pensar um pouquinho. E nessa crítica ao luxo, aqui nesse mundo, como eu disse, dinheiro daquele fliperama não vale nada. O que vale aqui são as vivências, as experiências, a diversão da Ellie e da Riley dentro daquele shopping. Os momentos, as risadas, tudo isso aqui vale ouro. Não é fácil de encontrar um simples sorriso, uma simples diversão em um mundo onde só a tristeza e a escuridão domina. Em determinado momento desse episódio, Ellie e Riley tem uma briga e a Ellie decide ir embora. Hum, lembra que eu disse em relação passado e presente? Episódio passado, Joel e Ellie brigaram, Joel decidiu ir embora. Mas Joel, de última hora, decidiu voltar por Ellie. Talvez Ellie já sabia que ele ia voltar. Porque um dia, ela quis partir, mas voltou por Riley. É interessante como nada nessa série é por acaso. Uma simples resolução de conflitos ali num episódio é referenciado no outro, mostrando que aquilo tem muito mais evolução e grandeza dentro de um personagem. Ellie e Riley, então, se desculpam e decidem se divertir um pouco antes de ir embora. Daí o sentimento, ambas sabendo que talvez nunca mais possam ver uma ou outra, se entregam ao sentimento e se beijam. O beijo aqui de Ellie, que tá crescendo durante esse episódio, se descobrindo, fazendo literalmente o que quer, ao invés de ser mandada e seguir ordens. Mas em The Last of Us, a gente sempre, sempre que tem um momento feliz, é seguido por um momento triste. É uma montanha russa de sentimentos, literalmente. A série te dá alegria pra tirar essa alegria logo depois, fazendo a gente querer sempre mais. E por isso que nesse episódio não seria diferente. Seguido de um beijo, um momento feliz e tranquilo, surge um infectado e as duas são mordidas. Ellie mata infectado e é por isso que ela diz lá pra Jo, alguns episódios atrás, que ela já matou alguém. Com a mordida, Ellie é imune, mas ela não sabe disso. Já o Riley, não. As duas se juntam e decidem o que fazer. Dentre as opções, elas poderiam tirar a vida delas rapidamente em dolor ou continuar vivendo até o último segundo. E aqui vem uma discussão que eu gosto muito, tá? O que vale mais? Alguns momentos curtos, mas intensos. Vale mais dois meses de um relacionamento intenso e feliz do que dois anos de um casamento frio e nada saudável. Vale mais um dia, uma noite de diversão ou dois dias de puro sofrimento. Ellie e Riley vão por esse caminho. As duas decidem ficar juntas até o último momento. E a gente não sabe como foi esse momento. A única coisa que nós sabemos é que Ellie não se transformou. Ellie, pra muitos, tem uma grande dádiva. Ela é imune, mas até onde isso de fato é uma dádiva e não uma maldição? Pra Ellie, isso pode muito bem ser uma maldição. Porque Ellie vai vendo todos partindo da sua vida. Seja a Tess, seja o Sam, seja o Henry, seja a Riley. E agora, talvez, seja o Joel. Tudo porque ela acaba não se transformando. No caso da Tess e do Sam, por exemplo, eles foram mordidos. Algo que se acontecesse com a Ellie, não seria nada. Ellie e Riley decidem aqui apostar na esperança. A mesma esperança, um bom tempo depois, é resgatada na Ellie. Quando ela abre aquela porta e decide que ela tem a esperança de salvar Joel. Se no começo do episódio, o diretor diz que Ellie não servia pra ser uma Bethany. Que vai receber ordens durante a vida. E sim, ser uma líder. Ellie, durante toda a temporada, foi uma Bethany. Recebendo ordens da Marlene, do Joel, da Tess. E apesar de quebrar algumas regras, como carregar uma arma escondida, por exemplo. A Ellie sempre esteve obedecendo todas essas ordens. Mas aqui não. Ela não vai obedecer a ordem de Joel de partir e deixar Ellie. A Ellie cansou de receber ordens. E ela começou a agir como uma líder. Ela pegou e bateu no peito. E assumiu pra si a responsabilidade de guiar essa jornada. Ellie e Joel trocaram de papel agora. Ellie é quem tá guiando. E Joel seria a carga. Isso é muito interessante. Porque quando a gente vê esse flashback, a gente vê uma Ellie inocente. Criança abismada, impressionada com tudo que ela viveu ali naquele shopping. E a gente vê aqui uma Ellie agora crescida. Que passou por momentos tristes. Passou pela raiva nos primeiros episódios. Pela tristeza no quarto e no quinto. Pela alegria, pela descontração. Pela inocência e agora tá passando pela responsabilidade. Olha quanta coisa Ellie já não teve que passar e carregar consigo. Pra que nesse momento ela tomasse essa decisão. Ellie cresceu durante todos esses meses. O tanto que muita gente precisa pra crescer durante anos. E toda essa bagagem que ela carrega. Como eu disse, fez ela tomar essa decisão. Porque ela cansou. Cansou de perder as pessoas como ela perdeu a Riley, a Tess, o Sam, o Henry. Sem poder fazer nada. Aqui ela vai fazer diferente. E ela volta. Volta, segura na mão do seu amigo. Falando, agora eu vou assumir meu próprio caminho. E eu vou fazer diferente. Não vou perder mais uma pessoa a qual eu amo. A Ellie escolhe ficar com o Joe. Assim como ela escolheu ficar com a Riley. Até o último segundo da sua vida. Que a gente não viu. Mas com certeza aconteceu. Se a Ellie não conseguir salvar o Joe. Ela pelo menos vai estar com ele nos últimos segundos da sua vida. Porque agora, Ellie e Joe são inseparáveis. São unha e carne. E ela não vai abandonar o seu amigo. Mesmo que for o pior momento da sua vida. E assim a gente encerra esse episódio aqui. Tem muita discussão sobre o crescimento da própria Ellie. Sinceramente, eu achei que esse episódio foi mais um episódio de respiro. Um episódio mais fraco pra muitos. Mas um episódio mais calmo. Porque os episódios a seguir vão ser intensos e cheios de ação. Assim como eu disse que The Last of Us tá sempre dando e tirando a gente. Aqui ele deu. Ele deu um momento pra gente se acalmar. Porque os próximos dois episódios vai ser momentos pra gente ficar tensos. Vindo assim, muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de clicar em gostei aqui. De comentar o que você achou desse episódio. E se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Que a gente tá crescendo de pouco a pouco. E vocês me ajudam muito. Vocês não tem noção. Nossa! Só o gostei de vocês que é de graça. Vale muita coisa por aí. Pode ter certeza que gostei de vocês é luxo e não lixo, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Valeu! Falou!